Alô amigos, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Estamos agora no episódio 38 e cá estou eu, mais uma vez, sem saber bem sobre o que é que vou falar. Estou aqui meio de pijama como sempre e isso tem sido uma constante. Aqui na minha quarentena, no meu isolamento, eu não tenho tipo a chorra para me preparar, para me maquilhar, para me cuidar minimamente. Não é cuidar, eu sinto que o facto de estar agora a tirar tempo que tenho de sobra para não estar preocupada com este tipo de coisas tem sido muito benéfico para mim e muito mais do que eu pensei. Eu sinto que nós no início desta coisa toda, porque era uma coisa completamente nova para nós, ainda é, não é? Mas pronto, já estamos nisto há mais de um mês e uma pessoa vai acabando por tirar ensinamentos e lições disto tudo. Eu no início, quando isto começou, eu achava que seria daquele tipo de pessoas que fariam o esforço para me vestir, não digo todos os dias, mas a maior parte da semana é para me maquilhar, para não me sentir um cocó ambulante, mas não tem sido todo esse o caso. Eu no início disto tudo, tentei ser, como toda a gente, eu sinto que a maior parte das pessoas fez isso e muitas continuam a fazer isto. Às tantas, parece que as redes sociais, mais especificamente o Instagram, parece uma competição de produtividade. Parece que no fim deste isolamento todo vai haver um prémio qualquer para quem conseguiu produzir mais conteúdo, para quem conseguiu tirar mais fotografias, para quem conseguiu maquilhar-se e vestir-se bem mais dias do isolamento. E às tantas, isso acaba por se tornar bastante tóxico. Eu, pelo menos, tenho sentido isso. Não tenho sentido muito essa pressão porque, felizmente, eu sinto que tenho a minha saúde mental num lugar muito bom nos últimos anos. Então, eu acabo por não me deixar afetar muito em relação a isso, mas eu sei perfeitamente que este não é o caso de toda a gente e que há muita gente que está a se sentir quase que confrontada com a excessividade de produtividade da maior parte das pessoas nas redes sociais. Que, na maior parte dos casos, acaba por ser quase que uma fachada porque uma pessoa pode tirar perfeitamente uma fotografia ou fazer um story a dizer que já trabalhou não sei quantas horas ou que já fez isto e aquilo e, no entanto, pode ter passado o dia todo a ver televisão. Não digo que é o que aconteça, mas acredito que seja em alguns dos casos e, para quem não sabe, isso acaba por criar um sentimento de culpa muito grande por nós não estarmos a fazer mil coisas durante um dia, por estarmos há um mês e meio sem tirar o pijama, por estarmos há mais de um mês sem fazer exercício físico e, em relação a isso, eu ontem, por acaso, levantei-me e dei-me vontade de maquilhar. Não para estar maquilhada, mas porque tinha visto uma fotografia de uma maquilhagem de uma amiga minha que achei super gira. Então, dei-me vontade de experimentar uma coisa nova com cores diferentes que eu não costumo fazer e, porque normalmente corre mal, então, mais vale aproveitar o facto de eu não poder sair e ninguém me ver com uma possível maquilhagem horrível para experimentar fazê-la. Então, levantei-me, pus um podcast a dar e pus-me a experimentar uma maquilhagem diferente e soube-me bem por aquela meia hora ou 40 minutos em que eu estive a experimentar essa maquilhagem em mim, mas eu pensei que me fosse causar algum tipo de motivação extra para o dia, que me desse mais ânimo, que me fizesse sentir melhor, mais bonita e que isso tivesse algum tipo de resultado factual. No meu dia-a-dia, aliás, no meu dia de ontem, vesti uma t-shirt que comprei literalmente no dia antes de entrar em isolamento, que adoro, pus umas mam jeans e pedi ao Ricardo para me tirar uma fotografia. E posso-vos dizer que não mudou em nada o meu dia, porque, embora eu tivesse feito aquilo, não me fez sentir melhor porque não fazia sentido. Para mim, não fez sentido eu estar tão bem vestida, tão bem penteada, tão bem maquilhada para sair da varanda, depois tirar aquela fotografia e me pôr no sofá ou no computador durante horas e horas a fio, sem fazer nada de produtivo, porque a verdade é que eu não tenho estado muito produtiva e eu acho que é normal e por isso é que eu não me tenho massacrado muito em relação a isso, porque é normal nós estarmos todos num estado meio estranho e eu não sinto que estou deprimida nem nada do género, simplesmente não tenho tido grande vontade, criatividade, inspiração e motivação para gravar vídeos diferentes, porque às tantas, embora eu esteja bem aqui, estou confortável e tenho várias coisas para me ocupar, de repente a minha casa, que eu sempre soube que era pequenina, está-se a tornar cada vez mais pequena porque estou daqui a bocado há 40 e tal dias a olhar para as mesmas paredes, a olhar para os mesmos objetos sem desanuviar e sem... Não sei, eu sempre senti que... eu sempre passei muito tempo em casa, mas sempre que eu saía durante umas horas ou durante um dia inteiro e voltava à noite e entrava em casa, de repente a casa parecia-me diferente. Não sei se vocês também têm esse tipo de sensação quando estão fora de casa e depois voltam e isso acabava por ser refrescante mesmo para quem trabalha em casa e para quem produz conteúdo em casa, eu sinto que é muito importante. Então, eu às vezes tenho algumas ideias, mas depois sinto-me limitada pelo espaço que tenho, pelas condições de luz que tenho, porque eu só tenho luz na sala, a minha casa é muito... é aquela típica construção lisboeta em que a casa tem uma fronte, uma frente aliás, e depois o resto da casa vai toda para dentro e o meu quarto, por exemplo, não tem luz absolutamente nenhuma, parece uma cave. Por isso é que eu também raramente gravo lá, por isso é que eu não passo tempo nenhum no meu quarto, eu só vou ao quarto literalmente para dormir, porque aqui é que está a luz, aqui é que está tudo, nesta sala é que eu me sinto minimamente bem e é nesta sala que eu trabalho sempre, quer seja a tatuar, quer seja a gravar vídeos, a editar e de repente este espaço que era de trabalho e também de lazer tornou-se também o meu espaço de isolamento em que eu tenho que estar praticamente 24 horas do meu dia, com o Ricardo aqui também 24 horas do meu dia e não é que eu me sinta incomodada por ele estar cá, muito pelo contrário, eu adoro poder passar tanto tempo com ele agora sem ter coisas para fazer, mas, por exemplo, eu agora estou a gravar este podcast e ele teve que ir para o quarto ver uma série com fones. A casa como é pequenina acaba por, nestes momentos em que eu sou, não obrigada, mas em que eu quero produzir conteúdo, acaba por nos condicionar os dois um bocadinho e é uma das coisas que me tem incomodado um bocado neste isolamento, porque vocês sabem que eu adoro este sítio onde eu vivo, eu adoro esta casa, mas de repente ela está-se a tornar pequena demais e eu já estava a sentir isso há algum tempo, a partir do momento em que eu comecei a tatuar e tive que tornar a minha sala, não só num estúdio de gravações, não só num estúdio de edição, numa sala de estar e de jantar e escritório, também tive que transformá-la num estúdio de tatuagens. Ou seja, é um sítio muito pequeno para tantas funções e juntando isso tudo ao facto de não podermos sair de casa, isso tem afetado um bocadinho a minha produtividade e motivação, não vou negar, mas como eu vos estava a dizer no início, também não me estou a deixar muito, não me estou a deixar levar muito por esse tipo de sentimentos. Confesso que ontem e hoje não têm sido os meus melhores dias. Ontem acordei, aliás, estava eu e o Ricardo, acordávamos os dois com a mesma sensação, estávamos os dois assim um bocado meh. Era só, tipo, não estávamos de mau humor, mas também não estávamos com grande vontade de fazer nada, não estávamos no nosso melhor mood e hoje sinto que também estou igual. São fases. Há dias em que eu acordo muito positiva, pensar que isto é só uma fase, aproveitar o facto de poder descansar agora e era também sobre isto que eu queria falar um bocado. Toda essa pressão que acaba por se sentir nas redes sociais para produzir coisas, para aprender línguas novas, para fazer puzzles, para criar mais conteúdo que se criou num ano normal, para fazer exercício à maluca, isso tudo acaba por nos distrair da possibilidade que isto pode ser. A possibilidade praticamente única de nós podermos estar em piloto automático, de podermos fazer absolutamente o que nos apetecer, à exceção de sair de casa. E eu tenho acabado por dar muita prioridade a isso, porque principalmente nos últimos meses, a partir deste setembro do ano passado, a minha vida tem sido uma correria, aconteceu muita coisa, comecei a fazer muita coisa diferente, comecei a tatuar, fui viajar, minha avó morreu. Foi mesmo muita coisa para mim e, embora não me tenha ido abaixo de todo, eu estava tão dentro daquele turbilhão que acabava por nem ver os dias a passar e o cansaço e tudo isso. Mas de repente agora parei e percebi o quão bom é poder estar parada. E eu acho que a maior parte das pessoas está tão focada no medo e na ansiedade que eu percebo perfeitamente que existam, que acaba por se refugiar em fazer muita coisa, quando o poder de não fazer nada pode ser tão ou mais benéfico para a nossa saúde mental. E para o nosso corpo até, tem-me sabido muito bem saber que eu todos os dias posso tirar as horas que eu quiser para ver a quantidade de filmes ou séries que eu quiser com o Ricardo, uma coisa que na maior parte do tempo da nossa vida normal está muito condicionada, porque ou eu estou a trabalhar, ou o Ricardo está a trabalhar, ou de repente temos ali um tempinho, mas temos de escolher entre ver um filme em casa ou ir passear no meio da cidade. E agora não temos de fazer esse tipo de escolhas e isso pode ser uma coisa boa. Pelo menos eu tenho estado um bocado com esse mindset e eu sinto que isso me tem ajudado. Por isso é que, eu acho que de certa forma também foi um bocado por isso que eu criei a minha série de Sims no canal, porque eu comecei a jogar, aliás, eu jogo Sims desde que me lembro, pá, e desde que tenho 10 anos. E sempre foi um jogo que eu adorei e que me vicié imenso. E agora neste isolamento eu voltei a jogar e depois partilhei umas quantas fotografias no meu Instagram e as pessoas começaram a dizer que gostariam de ver no YouTube. E eu comecei a fazer a saga dos Sims no meu canal e isso tem acabado por ser quase que um escape para mim, porque não dá muito trabalho a gravar, não dá muito trabalho a editar e eu acabo de estar a fazer uma coisa que gosto e que faço nos meus tempos livres e que não tenho que preparar, percebem? Não tenho que preparar guiões, não tenho que pesquisar, não tenho... Percebem? É bem mais fácil, eu acabo de produzir conteúdo para vocês na mesma, mas não sinto que o estou a fazer, pelo menos não tanto. E fazendo aqui uma ponta entre temas, esta questão dos Sims vai dar outra coisa que eu tenho estado a pensar nas últimas semanas, foi engraçado, não sei se foi coincidência, se foi de facto... Basicamente eu criei a minha... Eu sinto que nas últimas semanas, como vocês sabem, eu vos disse há dois episódios atrás, o meu canal teve um crescimento que eu nunca tinha tido, em duas semanas ou três semanas eu ganhei vinte e tal mil seguidores, o que foi fantástico para mim, mas ao mesmo tempo, como muita gente nessa altura me descobriu e eu tenho mais olhos postos em mim, embora ainda não sejam muitos para aí além, eu comecei a ver vários dos meus conteúdos a serem recriados, copiados e eu sei que no YouTube nada é de ninguém, nenhum conteúdo é... sim, nenhum conteúdo tem marca registada e toda a gente pode pegar num vídeo, inspirar-se ou copiar, que ninguém pode relamar porque estamos a pôr aquilo na net para toda a gente ver e toda a gente é livre de fazer isso. Mas não nego que em alguns momentos me senti... Foi engraçado perceber que eu tenho um sentimento de posse tão grande em relação aos conteúdos que eu coloco no meu canal porque é uma coisa tão minha, uma coisa tão pessoal em que eu mostro tanto de mim, dou tantas opiniões e sempre foi... Eu nunca tive um canal mainstream e por isso é que ao fim de três anos, só agora que eu me estou a aproximar dos 40 mil subscritores, o que não é um crescimento nada rápido nem exponencial, mas como eu nunca tive um canal mainstream, eu sempre me habituei ao facto de criar os meus conteúdos e deles não serem copiados por mais ninguém, porque pouca gente se identificava com eles. E agora, de repente, como tive esse crescimento, eu lancei dois ou três vídeos que depois vi pessoas a fazerem e muito parecido, muito igual. Algumas pessoas deram os devidos créditos, outras nem tanto. E foi engraçado perceber o quanto isso me incomodou. Não foi uma coisa extrema, mas foi do género. Ah pá, fogo, podias ter dito que tinhas visto o meu vídeo e te inspirado nele. Mas pronto, isto não é para dar shame a ninguém, foi só uma coisa em que eu pensei e foi engraçado perceber que eu tenho de facto um sentimento possessivo em relação aos conteúdos que produzo aqui para o canal. Mas faz parte e apesar de tudo é um dano colateral que provém de uma coisa boa, que foi o facto de eu ter mais pessoas a ver-me. Outra coisa também, eu sinto que este episódio de hoje vai ser muito focado nas redes sociais, porque basicamente é aquilo a que nós temos acesso hoje em dia, para além da televisão e das séries. Eu ontem, no outro dia, eu vi... e para quem me segue no Instagram já vai saber do que é que eu vou falar. Mas pronto, eu estava cá em casa e queria ver um filme, não sabia bem o que é que iria ver e comecei... E há já umas semanas que eu ouvia falar muito no filme O Milagre na Cela 7. Toda a gente a falar maravilhas, a dizer que era... que tinha chorado babirranha, que era o melhor filme que já tinham visto e não sei o quê. Então, como não tinha nada melhor para ver, decidi ver o filme com o Ricardo. E eu nunca desisto de filmes e eu só consegui ver 20 minutos daquele filme. Juro que foi um martírio estar a ver o quão... E desculpem se vocês gostam do filme, voltamos a isto, mas... Eu sei que muita gente gostou do filme e ninguém está errado, mas... Na minha modesta opinião, foi dos filmes mais mal feitos que eu já vi na vida. E eu, nos últimos dias, semanas, por causa também deste isolamento, mais pessoas me têm estado a perguntar que filmes é que eu sugiro, ou séries e coisas assim. Então, eu há uma semana ou duas decidi começar a partilhar todos os dias um filme de que eu gosto, ou que eu vi e gostei, para quem estiver interessado, ou com dúvidas do que é que pode ver, para poder ver os filmes que eu sugiro e que gosto. Então, eu achei por bem, já que andava a partilhar filmes e coisas que eu gostava, também partilhar uma coisa que eu tinha visto e que não tinha gostado. Porque eu acho que faz parte da coerência das pessoas, no geral, partilharem tanto as coisas que gostam, como as coisas que não gostam. Eu acho que uma pessoa é tão definida pelo aquilo que gosta de ver e de fazer, como aquilo que não gosta. Então, eu decidi partilhar a minha opinião, e eu, aliás, eu mordi a língua muitas vezes ao escrever o story da minha opinião acerca do filme, porque eu sabia perfeitamente que montes de gente tinham gostado, e que eu não poderia ser muito hardcore de mostrar a minha opinião, porque as pessoas iriam levar a mal, porque a internet é assim. Então, eu escrevi uma opinião bastante assertiva acerca do filme, mas que eu não fui muito, eu sinto que não fui nada ofensiva. Apenas disse que tinha achado o filme muito mal realizado, muito previsível e constrangedor, que não tinha conseguido acabar de ver. E foi aí que começou uma pequena chuva, um pequeno aguaceiro de mensagens a dizer que, basicamente, eu não podia ter a opinião que tinha. E foi muito curioso, porque eu, de certa forma, percebo, porque eu, no story inicial, disse que só tinha visto 20 minutos. Então, as pessoas começaram a dizer que eu não podia julgar o filme por apenas 20 minutos, o que eu, normalmente, concordaria. Eu, normalmente, sou daquele tipo, das cenas que mais me irritam no mundo, são pessoas que falam mal de coisas sem as terem visto ou sem as terem experimentado. Então, aliás, por isso mesmo é que eu decidi ver o filme em primeira instância, porque já que toda a gente estava a falar tão bem, eu decidi ir ver para perceber que tipo de opinião ou se eu também gostaria. Mas a verdade é que eu não consegui fisicamente... Estava-me a incomodar a um nível extremo físico. Estava realmente constrangida a ver aquele filme e decidi parar e ir ler um resumo para também não dar a minha opinião sobre uma história em que eu não saberia, de facto, o que tinha acontecido. E, ao ler os resumos, eu não fui surpreendida. Tudo o que eu supus que iria acontecer, com os primeiros 20 minutos do filme que eu vi, aconteceu de facto e eu tive essa prova depois quando li os resumos. Ou seja, eu fui dar a minha opinião sobre um filme que não tinha visto até ao fim, mas sobre o qual tinha lido e que estava à par dos acontecimentos todos. Mas foi engraçado perceber que havia pessoas que houve pessoas que me começaram a atacar por, primeiro, não ter gostado de um filme, como se eu não tivesse direito a isso, não é? E, segundo, por estar a dar uma opinião negativa na internet. Muitas pessoas me atacaram por eu estar a falar sobre uma coisa que não gostava. E eu a essas pessoas respondi a dizer que achava que era um mínimo possível em termos de coerência, já que eu andava a partilhar tanta coisa que eram sugestões minhas que eu gostava, que também fazia sentido partilhar quando eu visse alguma coisa que não gostava. Porque, como eu vos disse, uma pessoa é definida pelo que gosta e pelo que não gosta. Ou seja, se as pessoas me seguem e têm interesse nas minhas opiniões e, por exemplo, uma pessoa que me segue já viu 3 ou 4 filmes que eu sugeri e gostou, se tiver na dúvida entre ver O Milagre da Sela 7 e não saber se perde tempo a vê-lo ou não, se calhar se vir a minha opinião e a dizer que eu não gostei, se calhar ela não vai ver, percebem? E isso não tem de ser uma coisa negativa porque se eu não gostei e uma pessoa tem os gostos minimamente parecidos aos meus, provavelmente ela também não vai gostar e se não for uma pessoa como eu que tenho o requisito de, para falar mal ou para não ver, tem que ter uma razão muito forte, se calhar escolhe não ver e não perder esse tempo porque à partida não vai gostar. E eu tenho todo o direito de partilhar a minha opinião na net. isto tudo para dizer isto e eu acho que as pessoas estão tão habituadas a pessoas bem comportadinhas, a pessoas que só partilham as coisas bonitinhas da vida, que só partilham coisas que gostam a dizer que é incrível e que foi a melhor coisa que já viram ou que já fizeram, que quando alguém partilha uma opinião fundamentada, porque foi isso que eu tentei fazer, até porque depois acusaram-me de não poder dar a minha opinião acerca do filme por não o ter visto até ao fim, então eu por acaso nessa noite tive insónias, acordei às 4 da manhã e decidi, ok, eu vou ver este filme para ver se é assim tão bom, para engolir as minhas palavras caso seja esse o caso e vi o filme até ao fim e foi a pior cena de sempre. Portanto, eu estava certa. Eu estava certa nos primeiros 20 minutos do filme que eu vi. E mesmo que eu não tivesse visto o filme todo, tendo lido o resumo, eu já tinha a informação necessária para saber se era um filme que eu queria ver ou não. E como várias pessoas também me disseram, felizmente em resposta às pessoas que estavam a dizer que eu não podia julgar o filme pelos primeiros 20 minutos, como assim não posso? Claro que posso. Se eu nos primeiros 20 minutos de um filme não gostei, eu posso dizer que não gostei. E eu acho que as pessoas estão a esquecer um bocadinho disto, porque se a opinião que eu tivesse dado, aliás, se a opinião que eu dei na internet, eu tivesse dado numa conversa pessoalmente, as pessoas não iriam levar a mal, mas de repente parece que na internet as pessoas têm que ter um tipo de comportamento completamente diferente ao que é ser pessoa na vida real. E isso incomoda-me muito. E é uma coisa que eu tento contrariar várias vezes no meu Instagram e no meu YouTube. Claro que com filtros, porque eu também tenho que me proteger. Há gente muito mal educada e que se diverte a tentar causar desconforto a quem partilha minimamente a sua vida na internet, porque já que a pessoa está a partilhar na internet, eu vou aproveitar para descarregar as minhas frustrações nela. E às tantas perdi um pouco o que eu estava a dizer. Mas sim, eu tento fazer isso de ser verdadeira comigo própria. Se eu não gostei do filme, e eu acho que é um dever cívico alertar as pessoas para não ver aquele filme, eu vou dizer, olhem, eu não vi este filme, não gostei, acho que não devem ver. Se gostarem na boa, se acham que devem ver na boa também. Foi uma opinião. E as pessoas têm de aprender a viver com as opiniões dos outros. Por mais discordantes que elas podem ser das suas próprias. E eu sinto que essa elasticidade na nossa tolerância se tem perdido ao longo dos anos. Cada vez mais, conforme a presença e o consumo de coisas virtuais estão a aumentar, essa tolerância está a diminuir, o que deveria ser o oposto. Porque nós agora temos acesso a tanta gente diferente que a nossa tolerância devia aumentar. Porque vamos encontrar pessoas de outros pontos do mundo que vão pensar de formas completamente diferentes da nossa. E eu acho que as pessoas, em vez de levarem isso como uma afronta, deviam ver isso como uma oportunidade para crescer, para aumentar o seu campo de visão e para não viverem como burrinhos, como palas nos olhos. Então, por isso é que eu faço esse esforço nas minhas redes sociais, por isso é que os temas que eu abordo nas minhas redes sociais não são das coisas mais consensuais do mundo. Eu não faço para ser diferente ou não. Eu faço porque são realmente coisas em que eu acredito, coisas que eu vivo, coisas que estão no meu estilo de vida e que eu acho que devem ser partilhadas, por mais que possam não ser consensuais. E isto não sou eu a dar palmadinhas nas minhas próprias costas, mas é algo que eu sinto que que mais pessoas deveriam concentrar. Não se concentrarem tanto nos looks do dia ou nas maquilhagens maravilhosas que podem fazer, que também é fixe, obviamente, partilhar, mas também terem a coragem de partilhar coisas que não gostam, coisas que acham que estão erradas, não sei, eu acho que falta, isto é óbvio e já se fala há muito tempo, falta um bocadinho de veracidade e genuinidade na internet e no momento em que nós estamos todos confinados em casa e não temos tanto acesso à genuinidade das pessoas com que nos damos ao vivo, dos nossos amigos, da nossa família, com quem não temos filtros, agora somos obrigados a dar-nos apenas com pessoas através de um ecrã, isso acaba por se acentuar e a mim, pelo menos, tem-me incomodado mais. E das coisas que eu mais gosto é quando encontro um criador de conteúdo, um youtuber, instagram, seja o que for, que partilha a sua opinião sem medo, sem grandes filtros e obviamente há sempre filtros, como eu vos estava a dizer. Eu, como vos disse, eu dei a minha opinião não popular sobre o Milagre na Sela 7 e por mais que eu tivesse dito que não tinha gostado do filme, foi numa versão muito mais soft, acreditem, porque se eu tivesse dado a minha opinião verdadeiramente sentida, tinha-me caído o carme e a trindade em cima. Portanto, obviamente, a partir do momento em que uma pessoa tem uma presença minimamente pública, tem que ter atenção ao que diz, obviamente, não para proteger os outros, mas para se proteger a si próprio, porque senão não há sanidade mental que aguente a falta de educação e tolerância dos outros. mas é engraçado perceber isto e é um bocadinho triste. Portanto, tentem seguir pessoas ou se vocês são criadores ou mesmo que se não forem criadores de conteúdos no sentido mais, entre aspas, profissional da palavra, partilhem nas redes as coisas que gostam e que não gostam porque só assim é que faz sentido. Eu sinto que antigamente as coisas eram mais assim, na época primordial do YouTube ou do Wi-Fi, as pessoas partilhavam tudo o que lhes apetecesse, tudo o que lhes apetecesse, obviamente, tendo um limite, mas não havia estes pezinhos de lã, este pisar de ovos que agora parece que tudo agora é um campo de minas e incomoda-me. Pronto, é este o o verdito final e entretanto fui indo por caminhos desconhecidos no meu pensamento e agora que acabei estou meio perdida sem saber sobre o que falar mais, mas o que é que eu tenho aqui mais mais escrito? Nada, já falei de tudo, já falei de tudo o que tinha aqui apontado, tenho aqui só apontado uma coisita que tem a ver com o que eu vos falei no início do episódio, a questão de eu durante este isolamento ter tido sempre uma forma de estar bastante positiva, claro que tive os meus momentos down, mas eu sinto que 90% do tempo em que eu tenho estado aqui em isolamento tenho estado bastante bem, bastante positiva, mas obviamente de vez em quando, tal como é o dia de hoje, foi o dia de ontem e há umas duas semanas tive uma queda assim também, esta calma ou positividade não é uma coisa contínua e é engraçado perceber como nós podemos passar uma ou duas semanas bem e nem damos por isso e depois de repente acordamos um dia um bocadinho mais em baixo e de repente é o fim do mundo e começamos a assustar-nos com tudo e com a forma como estamos também a pensar ai pá, será que eu me vou sentir assim para sempre? e eu acho que isso também é de ver um bocadinho do facto das pessoas não partilharem tanto esses dias menos bons porque a verdade é que a maior parte das pessoas tenta estar abstraída disso e eu também tenho estado a utilizar um bocado o entretenimento para me abstrair um bocadinho desta situação toda e eu acho que é uma coisa boa aliás, nos últimos dois dias eu e o Ricardo fizemos uma maratona da casa de papel e foi bom porque quando aquilo acabou eu consegui perceber tipo, ok durante estes dois dias em que eu estive a ver isto não existiu coronavírus não existiu isolamento social não existiu medo não existiu nada existiu estes bandidos loucos que falam espanhol e que têm planos mirabolantes e eu só estive a pensar naquilo isso é uma dádiva mas também é importante não nos deixarmos apenas levar por isso e de repente não sabermos viver num mundo real até porque não temos grande acesso ao mundo real porque o mundo real não são as redes o mundo real não é televisão o mundo real é aquilo que está lá fora e neste momento não há nada lá fora então acaba por ser assim um paradigma e um paradoxo e é tudo muito estranho nesta altura portanto ninguém está 100% bem ninguém está ninguém está enfim é tudo muito confuso e já estamos com meia hora de episódio portanto acho que me vou ficar por aqui espero que tenham gostado deste episódio espero que estejam bem com isto tudo espero que os dias menos maus sejam melhores que os dias menos bons melhores não sejam mais e que pensem que isto já esteve mais longe de acabar e pronto estou desejosa de poder ir para o Algarve ver a minha mãe ver o meu avô ver os meus sogres ver os meus amigos e ver o mar estou com tantas 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 juro o mar faz-me tanta falta e estou desejosa de poder estar à beira-mar acho que vou desatar a chorar a verdade é essa mas há que nos focarmos nas coisas boas e eu tenho muita 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 sorte por estar nesta casa que adoro por ter tanta coisa para fazer por ter acesso a computadores a televisão a internet por ter o meu namorado comigo que eu também sei que há muita gente que infelizmente está a fazer o isolamento separados dos seus mais que tudo portanto procurem as coisinhas boas que tenham neste isolamento e foquem-se nelas porque é isso que ajuda a que isto demore menos a passar já faltam mais e vamos todos conseguir passar por isto super heróis ok um grande beijinho e vemos para a semana